Se há dois eu esqueci de mostrar para vocês que tem a casa escondida entre as duas igrejas aqui ó Filmei ontem as igrejas e não mostrei ali ó, a casa escondida Tem uma casa espremida no meio das igrejas Que viagem Alô passeadores, aí ó, onde eu vim parar? No praião, praião aqui no porto E olha, tá saindo, não sei se vocês estão enxergando, tá saindo um navio lá ó Carregado, de contêineres, porque tem um porto grande eu acho ali E tem um outro troço ali com tudo que quer Ah não, aqui ó, desculpa, eu não tava filmando com a pessoa E aí tá ó, praia de matosinhos no porto É o mar É o mar Já volto Muitas gaivotas passeadoras Que é o que tem pela cidade inteira, né E aqui na praia elas não obvio que eu ia estar, né Em revoada ali, em bandos E outra coisa legal ali, a galera pegando outras ondas ali ó Pra ver se dá pra dar um close no surf Ah, é que eu não enxergo com os passeadores aqui o que... O que vocês estão vendo Poxa vida Aí ó, agora achei o surfista Aí ó, vai pegar, vai pegar, vai pegar, pegou Pô Não, não pegou, você tô louco Agora vem um ali que eu acho que vai pegar Aí garoto, vamo Bora, mostra ele com porra Aí eu tô no canal do passeador Ih, que vaca tá, larguei de mão Mas é isso aí Vamo lá que eu tô acompanhado, não tô só com vocês Tem que dar atenção pro pessoal aqui Tá aí ó, alta praia Ah, olha aqui pra vocês Isso aqui não tem no Brasil, ó Eu já tinha notado que eles põem essas coisas Não igual a esse, diferente assim Mais estrado assim Mas eles põem no barro Na cidade, nas partes que cria barro assim Mas olha aqui ó, pra quem tá na areia aqui ó Legal, né Isso não tem no Brasil É aí ó Aí passeador, queria que vocês estivessem sentindo a brisa e o cheiro do marzão É mar, é praia, vai fazer tempo que eu não ia pra praia, tá? Só pra vocês saberem, tô meio deslumbradão aí Porque esse verão a gente acabou não indo na praia Primeiro verão da minha vida, acho que eu não vou na praia Não sei o que aconteceu, enfim Mas tá aí o praião aí ó, o astral, os caras tem uma cidade aqui ó É uma cidade europeia aqui ó Tá, aqui é uma praia de Matosinhos, que é uma praia mais longe assim, do centro um pouco Mas é aí, na cidade É tipo Floripa assim, praia e cidade Só que na Europa Aí ó galera Alô passeadores Olha essa imagem aqui ó, quantas gaivotas se banhando Tá rolando até um nothoods aí no fundo, né E eu chamei vocês pra mostrar pra vocês duas coisas Três coisas Uma é aquela galerinha indo surfar lá, que tava legal né Quatro coisas, essas gaivotas aí Mas o mais importante é o pôr do sol no mar né, do Atlético Porto sol né, que ainda não é um porto sol, mas hoje tá meio dubladão, que eu gosto Mas, e outra coisa é que eu fico preocupado se vocês não tão achando que eu sou assim Pô, mas o cara só caminha e não tem um momento de curtição E é que eu não fico mostrando no vídeo, viu passeadores Eu tenho meus momentos, por exemplo, eu tô aqui num restaurante aqui na beira da praia Que tomando uma Super Bock, que é uma cerveja Clássica aqui, uma batatinha frita aqui do Porto Eu curto essa minha vida, mas é que Só pra vocês não ficarem preocupados comigo Porque eu sei que vocês gostam de mim já São meus amigos né, eu tenho 438 amigos hoje Tô aqui, na beira da praia do Porto, tomando uma cervejinha com batata frita E vendo o porto sol no mar Chega até a lembrar o Guaíba lá em Porto Alegre Então, passeadores, eu continuo aqui Só que eu não podia deixar de mostrar pra vocês o porto sol No Atlântico Norte Que é emocionante né Ó, tem mais um navio saindo do porto lá E olha, vou dizer pra vocês, todo mundo se precipitou em fazer a imagem antes do sol chegar no ponto certo né Eu acho que o ponto certo é esse que tá agora né Porque... Ele tá bem mais perto do horizonte, mas logo realmente ele vai se esconder Eu conheço o Porto do Sol Ó as gaivotas lá, a revoada Lindo né, passeadores Fico feliz de trazer esse momento pra vocês, compartilhar com vocês Muito obrigado, bem vindos aos nossos inscritos e muito obrigado por me acompanhar aí galera Essa viagem foi incrível Aliás, ainda tem Lisboa né, vamo que vamo Tchau 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 E aí